Oi pessoal, tudo bom? Bom, minha gente, então chegou aqui minha caixinha da Natura já do ciclo 18. Eita, tá ventando? Espero que não faça barulho aqui no microfone. Me digam também se o áudio tá bom, do jeito que está. Essa campanha, esse ciclo, no caso, eu fiz já no início do ciclo pra poder aproveitar um kit de Natal que eu tinha pedido no outro e já estava em falta. Então, pra não ter falta dessa vez, eu já fiz o pedido logo, sabe? Então, aqui só termina dia 20, eu acho. É, dia 20, mas fiz o pedido logo e chegou no domingo. Ontem, né? Então, aqui, hoje segunda-feira, vou abrir a caixa e mostrar pra vocês o que veio nesse pedido. Aqui tem o Body Splash de Manga Rosa e Água de Coco. Eu acho que eu pedi um kit, que é o Body Splash com o hidratante de também, Manga Rosa e Água de Coco. Aí, eu peguei dessa caixinha nova de sabonete que vem só com quatro. Ó, que fofa! É muito bonitinha, porque ela é um pouquinho menor. Essa aqui vem escrito Feliz Dia. Aí, tem uma abertura aqui na frente e aqui em cima, ó. Levanta essa alcinha pra gente segurar. Muito bonitinha, só que só vem quatro, né? A outra, até o ano passado, vinha um cinco. Em comparação com o tamanho de uma caixinha normal. Vou botar aqui pra vocês verem como é um sabonete. A menos é uma caixinha menor, mas ficou muito bonitinha. Eu gostei. Fica fofo demais pra se dar de lembrança agora de final de ano, né? Eu pedi, acho que, quatro dessas. Deixa eu ver. Um, né? Dois. Três. Quatro. É, acho que foram só quatro mesmo. Aí, pedi um kit do que tava lá dos sabonetes. Então, veio uma de alecrim e sálvia. Uma de amora vermelha e jabuticaba. Uma de... Nois, pecanha e cacau. E uma da minha favorita. Essa aqui virou minha fragrância favorita, gente. Chá de camomila e lavanda. Eu amo, amo, amo o cheirinho. Aí, veio aqui um essencial exclusivo feminino. Que eu peguei pra deixar aqui em estoque. Veio o essencial masculino, que é do kit, que é do cliente que tava esperando. Aqui é o sabonete do kit, do essencial. E tem mais alguma coisa. É isso aqui. Ah, miniatura do essencial. Tá? Então, era esse kit aqui. Então, acho que essa embalagem aqui, inclusive, é dele. Desse kit. Aqui veio uma embalagem. Não lembro do que que é. Deve ter algum outro kitzinho aqui pequeno, que eu comprei e não me lembro. Veio já a revista do ciclo 20. Deixa eu ver o que tem mais por aqui. Ah, eu pedi o desodorante de Eva Doce. Tava em promoção. Então, pedi... Deixa eu ver. Acho que foram cinco. Dois, quatro, cinco. E o que que tem mais aqui? Ah, tá. Então, essa embalagem é do kit de manga rosa e água de coco. Veio mais um sabonete aqui. É... Separado. Tá? Então, é o kit Body Splash, o creme hidratante e um sabonete. Resgatei a sacolinha de brinde. Só vem duas agora. Nossa! Tá bom. E vieram amostras para cabelos cacheados de ilúmina. Aí vem shampoo, a máscara e o creme de pentear. Aqui veio revista também do ciclo 20 da Avon. Então, vamos dar uma cureada aqui agora no que que veio nas revistas. Bom, então vou começar pela revista da Natura, tá? Então, aqui na frente já veio com o Nartisan e o creme, que é a grande novidade desse ano, né? Vou passar um pouquinho mais rápido, eu sei que tem gente que gosta que eu mostre toda a revista com detalhe, mas aí, gente, vai ficar gigante o vídeo. Veio esse kit de Body Splash de acerola e hibisco com sabonete e o hidratante e a Necessaire. Aí com a Necessaire fica R$ 179,90 e se a Necessaire fica R$ 109,90. O Nartisan está R$ 289,90 com o creme e só o Nartisan está R$ 219,90. Muito maravilhoso esse perfume. Tem aqui o Ecos Pitanga. Vem um frescor, né? De 75 ml. A polpa hidratante para o corpo e o óleo trifásico de 100 ml. Que é uma versão um pouquinho menor. R$ 124,90. Veio esse kit que eu já tinha visto no Instagram. Gente, que coisa mais linda! Mas olha o preço. R$ 349,90. São várias gavetinhas, tá vendo? E aí vem um monte de coisa de Ecos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver tudo que vem, tá? Ele fecha assim, né? Fecha as gavetinhas. Deixa eu ver. Vamos checar. Vem um nécta hidratante de maracujá de 25 gramas. Um sabonete em barra esfoliante de açaí. Um nécta hidratante corporal Tucumã de 30 ml. Um óleo bifásico desodorante de Tucumã de 35 ml. Então é tudo miniaturinha. Um nécta hidratante para as mãos de castanha de 25 gramas. Um nécta hidratante para os pés de 25 gramas. Um esfoliante para mãos e pés de castanha também de 25 gramas. Deve ser tudo dessa vez na aguinha pequena. Um sabonete líquido corporal de andiroba de 30 ml. Um shampoo de murumuru de 30 ml. Um condicionador de 30 ml de murumuru. Uma máscara de murumuru de 30 gramas. Oh meu Deus, que fofura. E um sabonete de pitanga de 25 gramas. Ai gente, que coisa mais linda. Olha, assim fechado. Aí abre e aí cada gavetinha tem um item desse. Eu achei muito fofo. Que é de presente, hein? Veio aqui o Crisca Jeans com o Del Corporal por R$119,90. Veio o Kayak Extremo por R$159,90 com o Del Corporal e o Shampoo Cabelo e Corpo. De Eco Estucumã tem esse kit com a polpa para o corpo de 200 ml. A polpa para mãos de 40 gramas. E a caixinha com duas unidades de sabonete, um esfoliante e um cremoso. De castanha tem o frescor. A polpa para o corpo de 200 ml. E o para mãos de 40 gramas também. Aquela versão um pouquinho menor. R$139,90. O Essencial Único, que é perfeito, tá? Que também nesse ciclo com a promoção maravilhosa. R$202,90. Tanto o feminino quanto o masculino. Tem esse kit da linha Todo Dia e Toda Noite, que é perfeito. R$92,90. O hidratante que tem textura nuvem. Eu ia dizer Body Splash, mas não é Body Splash. Eles falaram, inclusive, que não é recomendado aplicar na pele. Então é o Spray de Ambientes. Tava faltando o nome, eu tive que ler. O Nablush. Maravilhoso. Que eu sei que muita gente fica esperando esse perfume vir na revista. Então ele tá aqui, ó. Ele sozinho tá R$189,90. E ele em conjunto com o batom da linha Extremo Conforto. Você pode escolher entre o UNA número 2 ou o Coral 3C. Fica R$214,90. Fica assim o kit. Muito bonito, né? Homem Tato. R$164,90 em promoção. O Luna Rosé. Tá aqui por R$99,90. Pra quem quiser aproveitar. Eu gostei bastante. Esse daqui é o kit do Humor a Rigor. Tá R$144,90. E do meu primeiro Humor também tá R$144,90. Só que do meu primeiro Humor vem junto o Body Splash. E o do Humor a Rigor vem um gel pra barba e um shampoo. O Essencial Elixir também tá aqui. Eu acho que se eu não estou enganado, ele também tá na outra. Na anterior, né? Na R$19. Tá R$189,90. E vem dois sabonetes. Que essa saboneteira, você pode guardar suas bijuterias, joias. Aqui tem o Essencial Elixir Masculino com o Deocorporal R$189,90. Biografia Caminhos, também promoção R$114,90. Tanto o masculino quanto o feminino. Aqui um kit de Nós Pecanha e Cacau de Todo Dia. Um kit do Luna por R$159,90. Com o Hidratante Corporal e dois sabonetes. O kit do Kayak Aventura com o Deocorporal. E um... Deixa eu ver o que é isso. É um gel 2 em 1 para barbear e pós-barba. Do Ilia tem um kit com o Deocorporal e um sabonete líquido por R$174,90. Do Homem Sagaz tem um shampoo Cabelo Barbie Corpo. Que tá exclusivo agora nesse kit, né? E um hidratante 2 em 1 pós-barba. R$69,90. Tem a caixinha Feliz Dia Maior. Essa vem com 5. Aquela outra que eu mostrei vem com 4. Tá R$29,90. E tem aqui um kit bem grande. De... Da linha Todo Dia de algodão. Por R$119,90. Vem um hidratante, o Body Splash, o Roll-On e dois sabonetes. Perfeito. Eu amo essa fragrância também. Aqui de Una tem um kit com um batom. É o rosa 2C. Um esmalte na cor porcelana. E um creme hidratante pra mãos. Tá R$79,90. Aqui. E aqui tem o Luna Absoluta por R$159,90. Junto com o óleo corporal. Do Kayak Aventura Feminina. A gente tem a Colônia junto com o hidratante. Por R$164,90. E do Kayak pelo mesmo preço do Kayak masculino. O tradicional. Com a miniatura. E dois sabonetes. Esse kit de Mamãe Bebê eu achei muito fofo. É uma água de Colônia de 100ml da fragrância de flor de laranjeira. E dois sabonetes em barra. Não. É um sabonete só. É um sabonete com a saboneteira. R$97,90. De Maracujá. Tem esse kit com seis unidades de sabonete. De 25 gramas cada. Dois esfoliantes. E quatro cremosos. R$26,90. Biografia masculino. R$144,90 com o del corporal. Biografia Inspire Feminino. Esse é meu perfume favorito. Meu e da minha amiga. Vem aqui o hidratante para mãos. E o sabonete líquido para o corpo. Na mesma fragrância. Por R$154,90. Veio a tigela. Que já tem tempo que está no espaço digital disponível. Por R$59,90. Coisa mais fofa. Pena que não dá para pingo. Pingo aqui. Uma lambida já era. É para pets pequenininhos. Mas é muito fofa. Aí aqui. Tem monte seu presente. Com itens de faces. Com dois produtos. Você tem 10%. Com 3% 20%. E com 4% 30% de economia. O kit maravilhoso, gente. Está na promoção. O kit de viagem. Crer para ver. Está de R$159,90 por R$143,90. Vem essa necessaire que é perfeita. Vem a saboneteira. E vem essas duas embalagens. Para colocar shampoo, condicionador, hidratante. Você que sabe. E vem também só saboneteira separado. Se você quiser. R$19,70. Cabe certinho o sabonete de todo dia. Aqui tem esse combo. R$29,90. Você escolhe a fragrância. Vem um hidratante de 80ml com sabonete. Muito fofo também. Para dar de lembrancinha. R$29,90. Deixa eu fechar aqui essa porta. Fechei a porta porque eu acho que estava o barulho de uma serradeira aí. Aqui temos o essencial Palo Santo. Exclusivo nesse ciclo. R$149,90. O masculino. Aqui tem o essencial Uri. Também no mesmo preço. O masculino. O essencial Único, né? Está R$290,90. Rola na frente. O homem Essence está R$129,90. Aqui os itens da linha Homem. Se você quiser ver com mais calma. É só você dar um pause no vídeo. E se você acha que eu falo muito devagar. É só colocar um pouquinho mais acelerado. Aí você consegue ver tudo. E para quem gosta de ver com calma. É só ver na velocidade normal. O Homem Emocione está R$173,50. Fé aqui pulso. Está R$99,90. Já vou avisar para o meu cliente. Biografia Encontros. Está R$119,90. O masculino. Humor Galáxia. Está exclusivo no ciclo. Essa fragrância também é muito gostosa. Já fiz vídeo dela aqui. Está R$94,40 cada. Feminino e masculino. E tem esse gel hidratante. Ele é iluminador. Está R$29,00. Aqui novamente o vídeo do meu primeiro humor. Aqui o palo santo feminino. E o essencial feminino também. R$149,90 no mesmo preço. Aqui tem o hidratante do essencial UD. R$109,90. Bem junto com o refio. Novamente o essencial único. Novamente o Luna Rosé. Aqui temos o Ilia Completa. Por R$109,90. Esse perfume também é perfeito. Eu amo. Aqui novamente o kit do Narcizan. O biografia é encontros. Está R$119,90. Feminino. Todo dia tem flor de lis. E capim, limão e hortelã. R$48,90 cada para o Splash. Eu amo esses dois. São perfeitos. Eu acho que eu tenho quase todos aqui. Eu acho que eu só não tenho de macadâmia. O resto, eu acho que eu já mostrei para vocês. O Crisca Drama. Está R$89,90. Ali eu errando o preço. Frutas Tropicais da linha Águas. Está R$59,90. É maravilhoso. Super fresquinho. Ecos Tucumã. É R$57,90. O frescor. E ele tem 75ml, tá? O de maracujá está na promoção. E se você comprar uma unidade e sai 83 e 10, se comprar duas, é 62 e 30 cada unidade. E ele, no caso, é de 150ml. É o grandão. Agora vamos para a maquiagem. O que temos aqui de bom? Corretivo de cobertura extrema por R$36,90. E o batom Cici Hidratante. Aqui, ó. As cores disponíveis. Está por R$48,90. Vou tentar pedir o Nub 2C de novo. O meu está vencido. Eu estou achando a cor dele meio esquisita. Então, vou pedir outro. Eu pedi da outra vez, mas ele estava em falta. Então, tomara que tenha dessa vez, ó. Aqui está novamente eles. A base HD está R$99,90. Ela, quando você compra, vem assim. O frasco separado e a bisnaga. E você coloca o conteúdo da bisnaga dentro do frasco. E aí, quando acabar, você recompra só o refil. Aqui as outras maquiagens de uma. O lápis, que eu usei para fazer a maquiagem de Halloween. Eu amo esse lápis. Ele é retrátil. R$33,90. Aqui as maquiagens da linha do Una Blush. Então, tem um gloss. Rosé Radiance, o nome dele. Tem um delineador. Coral Radiance. E o bordô. Tem os esmaltes Blush e Energia. E tem os batons. Coral 3C e Una 2C. Uma número 2. É o mesmo que está lá no kit junto com o perfume. Batom Color Hydra de face. Está R$23,90. Nessas cores. Eu fiz um vídeo, gente, que muita gente gostou do color pink. Cadê o color pink? Eu acho que não veio nesse ciclo. Ah, não. Está aqui o color pink. Está nessa promoção. Eu fiz esse daqui, ó. O rosa 225. Tem o vermelho, o vinho e o pink também. Ele é maravilhoso. Máscara para sobrancelhas. Está R$19,90. Para cílios também. Se você gosta de máscara transparente. É que eu uso na sobrancelha. Aí para mim já vem sobrancelha na mente. O lápis de face está R$19,90. Tem nas cores marrom e preto. Ó, R$46,90. Também depois você pode comprar só o refil. Pronos. Um refil R$74,90. Dois R$64,90 cada. Vamos ver se são todas as faixas etárias. Esse aqui é o 30+, dia e noite. Aqui é o 45+, Aqui o 60+, e o 70+. Está todos na mesma promoção. Para a área dos olhos, o elixir está R$129,90. Ah, eu vou testar esse produto aqui, ó. Chegou hoje também. Para mostrar para vocês. Esse é o sérum intensivo para bolsas e olheiras. Estou bem curiosa. Preciso começar a testar para mostrar para vocês o resultado. Aqui os outros itens de cronos. Hidratante for release. Hidratante com refil. O desodorante está na promoção. 4 unidades, R$19,40 cada. O sabonete está R$26,00. O hidratante tamara e canela está aqui por R$46,10. Tem um sabonete líquido por R$25,10. Aqui novamente aquele combo de todo dia e toda noite. Refil, algodão, macadâmia e tamara e canela. Um só é R$38,00. Dois, sai R$30,80 cada unidade. Sabonete macadâmia. Vou aproveitar R$25,90. Olha o SEB, R$99,90. O de R$200,00 e o de R$100,00. Protetor solar, R$95,90. Você compra o de R$60,00 e ganha o de R$30,00. Aqui novamente a colônia, o fresco de Tucumã. O hidratante corporal e o refil. Aqui o hidratante na versão 200 ml. Roupa para as mãos. Unidade 42, duas unidades R$36,70 cada. Três unidades R$31,50 cada. De castanha, maracujá, açaí, andiroba e Tucumã. Aqui é o óleo trifásico com refil de maracujá, R$83,90. Sabonete esfoliante de maracujá, R$32,80. E o sabonete para as mãos de maracujá, R$40,80. A polpa de açaí para o corpo, por R$50,10. Eu amo. Aqui a caixinha de sabonete Ecos. Essa é um de castanha, um de adiroba, um de açaí e um de maracujá. É misto. É dois cremosos e dois esfoliantes R$31,90. É Cospatauá. O shampoo está R$39,90. O condicionador R$41,90. Luminar Antiqueda e Crescimento. Também tudo em promoção. O combo sai por R$59,90. De shampoo com condicionador. Luminar para cabelos secos. Também em promoção. Se você quer ver com mais detalhes, é só você dar pause, tá bom? Vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui o gel... O gel não, gelatina. Acho que eu vou comprar, hein? Muito boa essa gelatina. Meu cabelo amou. Ilumina de cabelos expostos ao sol, que eu fiz conteúdo faz pouco tempo. Tenho shorts aqui para vocês. Refil de revitalização pós-química de Natura Plante. Está R$17,50 o shampoo e R$18,50 o condicionador. Kayak, da O Corporal, R$29,90 cada. Desodorante, sem perfume, o Floodliz, o Aclarar. Olha, acho que agora eu vou comprar o Aclarar, hein? R$4,00 por R$19,40 cada. O Luna e o Homem, mas com certeza eu vou aproveitar esse aqui, ó. Que meu filho usa, meu filho mais velho. E é perfeito, né? Eu também gosto. Tem também do de erva-doce em creme, combo com 4 por R$83,70, exclusivo no ciclo. O sabonete de erva-doce está R$27,80. Colônia Mamãe Bebê tradicional, R$59,90. Uma promoção excelente. Aqui o kit do hidratante com o refil, R$56,90. Aqui o shampoo e o condicionador, R$33,90 cada. Ou o combo com mais dois sabonetes por R$85,90. De natureza tem o subindo na árvore, por R$49,90 a colônia. O sabonete com 4, mistureba, está R$31,90. E o Vaptbook, que é dois em um, mais o refil, está R$33,90. Aí aqui repete as promoções de Crer para Ver. Aqui também as promoções principais, assim, que está mais desconto. E aqui fala um pouco sobre a campanha da Heineken com a Coca-Cola e Natura, né? Que transformou os copos nas embalagens do caiaque. Bom, minha gente, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Porque se eu for mostrar da Avon junto, vai ficar muito grande. Mas eu quero ver aqui só o que tem aqui na frente. Se tem alguma coisa diferente dessas maquiagens do Mickey, sabe? Vem essa paleta, vem a paleta da coleção juntas. Espera aí, não vai ainda não, que eu quero ver essas maquiagens. Eu não fiz vídeo, eu comprei a paletinha para fazer o vídeo e não consegui trazer a da Minnie. Então, eu quero ver o que é que temos aqui. Ah, essa é aquela outra paleta. Essa é a paleta grande. Esmalte. Aqui, Color Trend. Gloss. Lápis para olhos. A nova coleção, né? Coleção digital. Achei os esmaltes belíssimos. Aqui. Tá, então eu acho que eu vou fazer o vídeo, hein? A paletinha tá aqui ainda. Eu acho que eu pedi três desses lápis. Pediu pó. Pediu uma cor de batom. Eu gravei os esmaltes, mas eu acabei nem editando para postar. Enfim, vou ver se eu me organizo aqui para mostrar esses conteúdos para vocês, tá bom? Bom, minha gente, então foi isso. Para quem assistiu até aqui, olhe o cheiro no seu olho. Obrigada por ter assistido, me aguentado por todo esse tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo. Um beijão e até o próximo.